Toda a nossa equipe trabalha com qualquer tipo de aparelho, seja ele fixo, metálico, seja ele estético ou um aparelho móvel de ortodontia ou ortopedia. E para você que procura um tratamento mais discreto e transparente, tem o tratamento ortodonte com o sistema de alinhadores da Invisalign. E fica aqui o convite para você vir até a clínica, conhecer a nossa estrutura, a nossa equipe que é altamente capacitada para te fornecer o seu melhor sorriso. E para você vir até a clínica, conhecer o seu melhor sorriso.